DJ Boy, DJ Boy, passa a visão Eu não combino com amar e nem falar de amor Acho que foi por causa que meu coração já levou Biquetão, acelera os galope, macha no zobô Sim investindo em maconha e uísque, rapariga Cê quebrou meu coração, batiu e foi embora Cê me deixou na solidão, sofrer não é da hora Por isso a revolta bate aqui numa loca Nós segue a alucinação, que azul, que na bala rosa e que fita Tá vendo aí, dinheiro mudou As puta avança e sorri de tudo Nós sofre quieto, nós não rende assunto Deixa a maré secar Bota aqui, quanto destino é a norte no enze Ela se amostra pra tacar o monte dos louco queze Hoje sua janta vai ser nobre, é no Paris cacete Depois te deixo na sua goma e rasgo seu bilhete Tá vendo aí, dinheiro mudou As puta avança e sorri de tudo Nós sofre quieto, nós não rende assunto Deixa a maré secar Eu não combino com amar e nem falar de amor Acho que foi por causa que meu coração já levou Biquetão, acelera os galope, macha no zobô Sim investindo em maconha e uísque, rapariga Cê quebrou meu coração, batiu e foi embora Cê me deixou na solidão, sofrer não é da hora Por isso a revolta bate aqui numa louca Nós segue a alucinação que azucrina, bala rosa e que fita Tá vendo aí, dinheiro mudou As puta avança e sorri de tudo Nós sofre quieto, nós não rende assunto Deixa a maré secar Bota aqui, quanto destino é a norte no enze Ela se amostra pra tacar o monte dos louco queze Hoje sua janta vai ser nobre, é no Paris cacete Depois te deixo na sua goma e rasgo seu bilhete Tá vendo aí, dinheiro mudou As puta avança e sorri de tudo Nós sofre quieto, nós não rende assunto Deixa a maré secar DJ Boy Passa a visão